Carabando, aí, pesadão, assim ó Não se deixe levar pela maldade que te invade Confia em Deus e peça que Ele te guarde É que o processo é lento, no pensamento só maldade Uma dor no peito causada pela saudade que só aumenta E saber que não vão voltar Esteja em paz, com certeza, num bom lugar E pros que vão cantar, é só comemorar PJL, liberdade pra poder voar E o sonho alcançar, cantar pelo Lombão Dá tudo de bom pra família e os de coração Não é brinquedo não, sei que essa vida é louca Não é progresso, ostentar um carro e roupa, espirito, ostentação Imagina um verão, você e sua família à toa de boa Nesse praião, comendo um camarão, no som revelação Então deixa acontecer naturalmente, tranquilão Que eu aprendi a ser feliz em cima das dificuldades Sabe o que é ouro? É a sua liberdade Com o tempo tu descobre quem são os de verdade Somente o louco e os tolos no espaço Vai vendo as ideias, acata a visão Não é na merda que tu vai ganhar Fica preso na televisão, viciado nesse celular Na quebrada era reconhecido, porque sempre foi de respeitar Mas ultimamente ele andava perdido E do nada foi lá traficar Foi de encontro com o mundo sombrio Quem mandou você fica de tocar Zé Povinho fala que nem viu Quando eles brotaram na boca Um tiro certo de um civil Que entrou e deu a queimar roupa Caralho, puta que pariu E mais uma mãe que vai ficando louca Falta de aviso, claro que não foi Lembro quando você ia lá em casa Virava a noite jogando play 2 Pediam as espias e uma coca gelada Mas do nada ele se transformou Só pensava nas coisas erradas Um comércio logo assaltou Foi parar na penitenciária E quem diz que ele parou Voltou com a revolta estampada na cara Falou pra mim que o ódio transbordou Já tava metida aí nessas paradas Se envolveu em mais um B.O. E a cabeça ficou a milhão Pensando que ia virar pó Ou se ia acabar nele então Vai pensando que a vida tem dó Quem tem dó, parceiro, é violão Você que não acorda e procura um progresso Pra garantir todo dia o seu pão Se envolveu em mais um B.O. E a cabeça ficou a milhão Pensando que ia virar pó Ou se ia acabar nele então Vai pensando que a vida tem dó Quem tem dó, parceiro, é violão Você que não acorda e procura um progresso Pra garantir todo dia o seu pão Pra todos aqueles que se encontram privados É o Zé no beat E é mais ou menos assim, ó Hoje não tem problema Quando chegar em casa eu faço um telefonema E aí, parceiro, como tu tá? A saudade aqui fora tá osso de suportar Muita fé que logo vai cantar Quero te ver em casa onde é o seu lugar Às vezes o preço de um perdão Pode ser condenação Mas não caia na contramão E a vida? A vida segue fazer o que? Eu não consigo entender Por que ela é assim? Oro todo dia por você Pra Deus só te proteger E te trazer aqui pra mim Sua mãe aqui fora tá mal Nada não é mais normal Mas ela não te abandona Sei que você achava legal Se sentir o maioral Na errada e sem vergonha Tomara que você se arrependa Porque não vale a pena Todo esse sofrimento Tava bom quando tava na venda Aumentava sua renda Mas é coisa de momento Paz Justiça e liberdade E que os de verdade Caiam na realidade Tamo Aqui só de passagem Parceiro é mó viagem E você faz mó falta aqui Ei o Domingão Nós tá assim ó Cego no beat Só curtindo a vida É um medo aí pesadão MC Teco É assim ó M9 e dois filmes Sem cópias Original É assim ó Tato de maloqueiro De corrente Dedeiro e kit da ciclone Chamei os verdadeiros E partimos pro jet Mas vamos pra longe Problema não é dinheiro Se antes era pouco Agora tem de monte Atacamos o puteiro Acordei no outro dia Em Belo Horizonte Com uma puta do lado Que mentia pra mim Dizendo que me amava Mó com tudo vigário Mas hoje eu não caio Nessa sua lábia Ou melhor pelo contrário Hoje é você que sai daqui ferrado Não sou emocionado Nós agindo correto No certo e na calma E ela logo reparar E comentar Com as suas amigas Que hoje tá na bala E não tentar Porque sempre foi tímido Mas a noite chegou E hoje ela se solta E logo me ligou Amor hoje nós goza Pode ficar à vontade Vamos ali na cozinha Hoje tenta é massagem Hoje você é só minha Dei um rolê de nave Na quebrada todinha Era um domingo à tarde Nós tava com Assim ó Ó Tato de maloqueiro De corrente Dedeiro Que te dá ciclone Chamei os verdadeiros E partimos pro jet Mas vamos pra longe Problema não é dinheiro Se antes era pouco Agora tem de monte Atacamos o puteiro Acordei no outro dia Em Belo Horizonte Curte e compartilha é nóis Tamo junto É nóis Tá porra esse daí Foi o melhor hein Tchau 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 Tchau